Ora bem, então, para fazer o recheio destes, que aqui estão, assim, mais ou menos deste tamanho, o que é que vamos ter? Vamos ter iogurte, que está ali, daquele grego, azeitonas, picos, pepinos, destes que também lhe chamam o cornichão, e depois ali, gamba moída, camarão, maionese, mostarda, maionese com salsa e alho, é isto que vamos ter. Vou meter as mãos à massa e fazer uma massa disto tudo. E aí, misturando com estas coisas que se vendem do mestre João, é, sapateira recheada. Pronto, é pena isto só se vender naquelas superfícies que eu não gosto de ir, tipo o continente e pinho doce. Mas pronto, a propósito disso, ainda hei de falar do euro a milhões, um dia destes. A propósito, grandes superfícies e jogos de Santa Casa. Portanto, temos aqui, uma destas sapateiras, como já uma vez disse, isto é um exagero de papel, será que o mestre João já poupa neste papel? Ainda não. Vamos lá ver. Se calhar não pode, obrigam-no. Há lá coisas do caraça. Ah, viram aquela notícia que a Azai multou uma data de supermercados, uns quantos supermercados, porque têm uns preços anunciados lá nas pratoeiras e depois, quando as pessoas chegam à caixa, o preço é maior, hein? É pena ainda notícia não pôr em qual foram os piratas que fizeram isso. Mas não custa muito adivinhar. Também há de haver um videozinho sobre isso, um dia destes. Ora bem, e agora, vamos, lá estou, portanto, continua-se, papel que nunca mais acaba. Parece aquele número que havia dos palhaços da manga lá, não sei, e aí a manga dele nunca mais acabava. Pronto, cá está. Isto é bom. É um produto bem feito. Este mestre João saiu-se bem na coisa. E agora, e agora, vou a ver se tenho aqui uma colher. Colherzinha, colherzinha. Olha, vai à mão. Prontinho, primeiro. Primeiro, vou agarrar aqui nesta pepinagem e cortá-los, assim, às fatias muito pequeninas. Moer o pepino. Um já está, vamos ao segundo. Os alemães do leste, quando havia a Alemanha do lado lá, acho que gostavam muito destes pepinos. Eu apercebi-me disso a ver um filme muito bom, que eu aconselho. Há um filme que já tem uns anos e que eu aconselho. Já vi várias vezes, não me canso de ver. É uma história muito bem contada. O filme chama-se A Deus Lenine. E aconselho, principalmente agora, nesta fase que o mundo está a passar, aconselho vivamente. Há algumas pessoas que parecem que acreditam em quimeras. Bom, já cá está. Cortadinho, não é? Vou aqui tentar. E agora, o que é que vou fazer? Vou misturar isto tudo. Incluindo com isto. Ali para dentro. Lá vai disto que amanhã não há. Hã? Lá vai disto que amanhã não há. Estão a ver? Agora, já fiz ali uma ajeleira. Porque não cortei a cenoura. Era a jejum. As azeitonas, chama-se só para cortar. Assim como está o pepino. Não é para ir inteiro isto. As cenouras dos picos também. Só pouquinhas. Muito pouquinhas. E um bocadinho de cebola. E um bocadinho de cebola. Daquela cebolinha de conserva. Pronto. Agora sim. Agora já está. Eu vou agarrar aqui na colher de pau. Passá-la por água. E dar as primeiras mexidelas. Nisto vão de colher de pau. Pronto. Pronto. Ah, eu gajo. Eu vou meter as mãos dentro de o iogurte. Ah. Desta vez não conseguiram dizer isso. Portanto, o que é que está aqui? Mostarda. Maionese. Tudo coisas que não engordam. Maionese. Maionese. De outra qualidade. Que é com alho e coentros. E depois está isto do mestre João. Iogurte grego. E a coisa está a andar mais ou menos. Agora, mexe-se bem mexidinho tudo. Tudo muito bem mexidinho. Está a ficar esta papa que estão a ver. E depois pode-se pôr aqui dentro uma coisa, por exemplo, pão, milho de pão ralado. Qualquer coisa que acrescente, não acrescente muito sabor, mas que engrosse. Isto ainda vai levar, depois, como é evidente, um bocadinho de vinho. Neste caso aqui, vai ser vinho do Porto. Há quem põe a cerveja. Eu vou pôr um bocadinho de vinho do Porto. Vou pôr uma cor mais rinhonhó. E depois logo se vê. Pronto. Fica aqui a repousar um bocadinho. Aqui eu vou buscar o vinho do Porto. Ora, cá está. Pão ralado. E um bocadinho de vinho do Porto. Pão ralado para engrossar este molho. Portanto, deixe-me cá confirmar, não vai estragar isto tudo. Pão ralado, sem senhores. Pão ralado, vejam bem ao que isto chegou. Bom. Um bocadinho de pão ralado. Já está. E agora, fica aqui que pode ser preciso mais. Um bocadinho, muito pouco vinho do Porto. Já está. E claro que está, mexe-se outra vez. Bem mexidinho. Está a ficar mais consistente. Que é o que se pretende. E depois põe-se para dentro dos pimentos. Mas antes de pôr, convém provar. Convém provar que é para... Se houver algum toquezinho a dar, ainda se podia dar. Tirar o que se pôr, já não se pode. Mas pode-se puxar para a cabeça. E acrescentar mais qualquer coisa. Se houver muito mole, até se pode acrescentar pão ralado. Ora, vamos lá ver. Já que é para provar, prova-se. Não é verdade? Querem que eu vos diga? Talvez possa pôr um bocadinho mais vinho do Porto. Vou abrir aqui um... Um buraquinho ao meio. Vou pôr. Acho que vai dar... Mais gosto. Não sei se não, vou pôr... Umas pedrinhas de sal. E voltar a mexer. Talvez com mais pão ralado. Talvez com mais pão ralado. Para ficarem mais duros. Vai mesmo assim. Pronto. Se o pimento depois é furado e posto ao alto, Isto vai ao frigorífico e fica um bocado mais consistente. Vamos ver que a coisa muda de aspecto. É que ninguém vê. Ah, mais um bocadinho. Está a ficar bom. Pronto. Agora é que não pode. Se não, depois fica muito líquido. E tenho que pôr mais pão ralado. Pronto. E isso já não. Às tantas, isto parece maçãs em papas. Pronto. Agora, mexe-se bem. Para de ser esperto, tinha feito isto dentro de uma tigela. Mas eu como quis mostrar o que é que trazia, trazia neste prato. Para não estar a sejar o ator a fazê-lo aqui. Isto dentro de uma tigela aí, é muito melhor que o meu óbvio. Mas pronto, já está. Agora, nem provo, que é para não me dar na bolha, ainda pôr mais vinho do Porto. E depois ficava um pimento receado a vinho do Porto. Um pimento vermelho, receado como um Porto lá dentro, era capaz de explodir o estômago. Digo eu, que não percebo nada de bola, nem costumo ver os jogos. Nenhum. Zero. Digo eu, mas a gente sabe sempre as coisas, não é? Vamos à cirurgia. Primeiro, tira-se aqui, esta parte do pimento, convém não o rachar, todo, não é? Já está. Eu vou mandar para aqui depois o limpo. Agora, abre-se aqui o braco. E com água, tenta-se tirar as sementes ao pimento, assim. Pronto, isto não vai ser bem lavado, que é para tirar bem as suas sementes. Pronto. Está lavadinho. Conforme vê. Lavadinho, lavadinho. E agora... Agora vamos encher. Aqui. O pimento. Pronto. Está lá, abre a pequinha, abre a pequinha. Isso. Abre mais, abre mais. Mós meninos. Abre mais a pequinha, abre. Fica assim. Pimento. Recheado. Isto depois acaba por ir a dedo. Mas pronto, assim. Fica assim. Depois aqui vou pôr uma ameixa. É pá, é para tornar bonito. Fazer um bonito, não é? Depois daquelas avarias todas, com os pimentos, com os camarões, com aquilo tudo, vamos pôr aqui. Isto já está com uma em baixo a fazer peque, 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 ai, ai, ai. Não é? Que é a queimar o rabiósco da coisa. E vou pôr azeite. E agora, em cima do azeite, o que é que vai? Não vou explicar. Fica aqui o azeite. E o espolico, como dizia o outro, como se eu percebesse alguma coisa disto. Eu já vos disse que eu não sei uma única receita. Faço de improviso. Pus aqui meio pão alentejano e meio pão de rio maior. E coentros. E está aqui de molho. Com que a água lembra-se, tonta, exatamente, de cozer o camarão. E acrescentei-me mais um bocadinho da outra, porque o rio estava mesmo muito apicante e salgado. De maneira que tem. Não vai vender mais uma pedrinha de sal, porque o pão também já tem sal. E agora, ó, estão a alvi-la? Rapazeta, ui, tsss. Tenho com cuidado que se isto vira para cima, queima-nos todos. Ficamos todos queimadinhos. Pronto. Cá está ela. Ainda se vê o pão aos bocadinhos, como veem, assim, ainda cortados à faca. Mas agora, mexendo isto, depois vais fazendo o burroque, burroque, não é? Colher de pau. E o tal burroque, burroque. Coentros, migadinhos lá para dentro. Estas coisas aqui, tio. Não é agradável encontrar isto na açorda. A folha, sim. Estão a ver? A folhinha, sim. O tal, não. Pronto. E aqui também. Se a gente vir alguns maiores, tira-os que ainda vamos a tempo. E as folhinhas todas cá para dentro. E agora, vai-se mexendo, para isto ir fazendo o tal choque-choque, não é? A pasta, que é a açorda. Às vezes, faço amejo ao verão, pode pôr-me para aqui o coiso das amejoas. Outra vez, faço carne de porco frita e põe-lhe para aqui também o molho da carne de porco frita. Desta vez, fiz o camarão e pôs o molho do camarão. A minha preferida é com o molho das amejoas, não com o molho de camarão. Aliás, o camarão é uma coisa que eu estou a pensar que há coisas bem melhores. Bem melhores. Mas pronto. A malta gosta. Um dia não são dias e vai lá vai uma açorda de camarão. Acompanhada depois de um camarãozinho frito e outro no forno. Além do camarão que vai aqui dentro. E a entrada, os tais pimentos que acabaram de fazer. Um tisquezinho. Uma jantarada de amigos. Daquela jantarada de começar às oito. E acabar às duas. Ninguém tem ordem de sair antes das duas. Isto aqui com pressionários. Ah, pois. Lá diz o velho ditado. Se queres um bom petiscar, na mesa tens que te demorar. É um velho ditado que eu inventei agora, como aos outros. Como aos outros. Exatamente. Qualquer dia vou editar um livro dos ditados populares inventados à última hora. E pronto. Cá está. Ou então, os ditados populares do Eu Quero É Tacho. Só para a gente. Só para a gente. Se alguém tiver para chorra. Direi aos vídeos anteriores. E tomar nota dos ditados populares. A gente um dia pode fazer um encontro. Organizar. Para o ano. Para o ano. Por esta altura, mas para o ano. Vamos um ano. Sino cá a dar. Para o Sobrando Arquiteto do Universo. Me deixar cá a dar. Dizia eu. Podemos começar a pensar. Fazer aí um encontro. Dos espectadores do Eu Quero É Tacho. Um coisa amigável. Cada um leva uma lista. Dos gais de quem quer dizer mal. Que é para ninguém se esquecer. Agora foi tal. Chega lá. Quer dizer mal deste. Aquele. Daquele. Isso aqui. Mas com a lista. Para não faltar nenhum. Inscrições. Pá. Podemos. Tem que ser uma. Uma almoçarada. Que comece para aí. Ao dia 12. E acaba o dia 22. Para dizer mal. Que toda a gente tem que ser. Não é? Como isto anda. Tem mesmo que ser. Eu só a dizer mal do vasilho. O que pava. Dois dias. E não sei se chegava. E não sei se chegava. Eu sou o Cleiton. Está no Forte Certo. A diferença está na carne. Olá. A Ciara Churrasqueira está convosco há 30 anos. Com uma variedade de carnes e frango. Os nossos clientes consideram o nosso frango o melhor de Sintra. Venha prová-lo. Olá. As padarias e pastelarias da Ciara estão convosco há 30 anos. Com uma grande variedade de pão e bolos. Os nossos pastéis de nata são considerados pelos nossos clientes os melhores de Sintra. Venha prová-lo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL